Música Bom, eu tenho orgulho de poder andar nessa cidade A cada quilômetro E encontramos a obra do Forro Malu Malu, você se orgulha do Minhocão também? Olha, lá passam 70 mil veículos por dia Se você multiplica por 25 dias Dá 1 milhão e 800 mil veículos por mês Eu gostaria que alguém me dissesse Onde colocar esses veículos se o Minhocão não existisse Segundo, não é um Minhocão E vou dizer de cabeça pra você É os baixos da Praça Russo É o viaduto do café em cima da 9 de Julho É o viaduto Júlio de Mesquita Filho da Bela Vista É a passagem por baixo da Brigadeira Uras Antônio É a passagem por cima Em 6 viadutos no Parque Dão Pedro São 16 viadutos Eu gostaria que algum Alguém me dissesse Como tirar uma engrenagem do relógio E fazer ele funcionar Na hora que você tirar o Minhocão Os outros dois não funcionam Pra falar em relógio Nós vamos precisar de um suíço Pra resolver esse problema É o quê? Vamos precisar de um suíço Pra resolver esse problema Então é relógio? Pode ser também japonês Música 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 Música